E esta loucura que me invade Dá-me mais do que um beijo Mata-me este desejo Senão eu morro de vontade de ti Tantos poemas de amor já te fiz E como resposta de ti Só tive nada Tantas palavras que o vento levou Mas a tua boca ficou Sempre fechada Por isso agora digo a cantar Se não ouvires posso gritar Passa a noite comigo Tira-me este castigo E esta loucura que me invade Dá-me mais do que um beijo Mata-me este desejo Senão eu morro de vontade de ti Tantos poemas de amor já te fiz E como resposta de ti Só tive nada Tantas palavras que o vento levou Mas a tua boca ficou Sempre fechada Por isso agora digo a cantar Se não ouvires posso gritar Passa a noite comigo Tira-me este castigo E esta loucura que me invade Dá-me mais do que um beijo Mata-me este desejo Mata-me este desejo Se não eu morro de vontade de ti Passa a noite comigo Tira-me este castigo E esta loucura que me invade Dá-me mais do que um beijo Mata-me este desejo Se não eu morro de vontade Passa a noite comigo Tira-me este castigo E esta loucura que me invade Dá-me mais do que um beijo Mata-me este desejo Se não eu morro de vontade de ti